Gênesis, capítulo 1 A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, Da Comunidade Cristã no Brasil No princípio, criou Deus os céus e também a terra. E a terra era sem forma e também vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse... Haja luz! E assim a luz apareceu. Deus viu que era muito boa a luz e fez então a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas Deus chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então Deus disse... Haja uma expansão no meio das águas. E haja também separação entre águas e águas. Então Deus fez a expansão e fez a separação das águas. Tinha águas na parte de baixo da expansão e águas por cima, sobre a expansão. E assim foi. Deus, então, chamou a expansão céus. E foi assim a tarde e a manhã do segundo dia. Diz-se, então, Deus... Ajunta-se as águas debaixo do céu, de um somente lugar, e apareça também na terra a porção seca. E assim aconteceu. Deus, então, chamou a porção seca de terra e a juntou aquele ajuntamento das águas e chamou mares. E viu Deus que aquilo era bom. E Deus disse... Produza na terra as ervas verdes. Ervas que dê semente e também que dê árvore frutífera, que dê fruto segundo as suas espécies, cuja semente está nela, sobre a terra. Dizendo Deus tudo isso, tudo isso aconteceu. E a terra produziu ervas, ervas dando semente conforme as suas espécies. E as árvores frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. Isso, Deus também viu que era bom. Foi assim a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus... Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Seja eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E também seja para luminar a expansão do céu e para luminar a terra, para haver separação entre o dia e a noite. E assim foi feito. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia. E o luminar menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Deus pôs na expansão do céu para luminar a terra. Para governar o dia e a noite. E para fazer a separação entre a luz e as trevas. Ah, Deus viu que tudo isso era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Então Deus disse... Produza as águas abundantemente répteis de almas viventes. E voem as águas sobre a face da expansão dos céus. Deus também criou as grandes baleias. E todos os répteis de alma vivente. E as águas também abundantemente produziu conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E as águas também criou as suas espécies. Ah, Deus viu que isso foi muito bom. Deus então abençoou dizendo... Frutificai e multiplicai-vos. E enchei as águas e os mares. E as aves se multipliquem na terra. Então foi assim a tarde e a manhã do quinto dia. Então disse Deus... Produza a terra alma vivente conforme as suas espécies. Gatos. Gatos. Répteis. E feras da terra conforme as suas espécies. Gatos. 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 E assim tudo foi feito. Gatos. E fez Deus as feras da terra conforme as suas espécies. Gatos. 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 E domine sobre os peixes do mar. E sobre as aves do céu. Sobre todo o gado. Sobre toda a terra. Sobre todo o réptil. E tudo o que se move sobre a terra. Então criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, criou homem e mulher os criou. E Deus abençoou. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, que de semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que de semente, servos para mantimento. E todo animal da terra, e toda a ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva, e toda a erva verde, será por mantimento. E assim aconteceu. Ah, Deus viu que tudo isso, quanto ele tinha feito, era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, se você está gostando, deixa nos comentários, pois vamos narrar todo o livro de Gênesis. Fique atento, até o próximo capítulo. Fique atento, até o próximo capítulo.